Começou! Oi! 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 A gente tá aqui com... Hoje é o convidado das perguntas da Débora. E pode começar. Começa, Isa. Isa! Qual é o estado do cruzeiro? Belo Horizonte? Minas Gerais! Cuau! 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 Esse é a cidade! Ai, eu duvido. É o sexto. Qual é o casal mais bonito do mundo? Brad Pitt e André André? Acertou! Três. Ai, não dá nada a ver. Você vê a outra debaixo da cabeça. Como você fala pimenta em inglês? Não sei. É o nome da assistente do Homem de Fé. Qual é o nome do... do Homem-Aranha no filme? No filme. Acertou. Não, eu sei, Peter. Eu assisto o Homem-Aranha. Ah, tá bom. Vai assistir todo dia. Vamos pro Miso! Ela errou algumas. Então a gente vai fazer ela pagar o Miso. Ah, o brinquedo não mostrou a câmera. Deixa eu filmar. Ah, não. Vai filmar você. Vou dar as minhas canetas. A gente vai abrir a porta. Vamos lá. Deixa que eu seguro a câmera pra você apanhar o... Eu seguro. Eu seguro o celular é meu. A minha boca... Então, gente, infelizmente eu vou ter que pagar Miso. Eu vou ter que falar com alguém na rua e eu tô horrível porque o meu cabelo tá armado. Tá armado. Vamos rápido, Débora. Tô te filmando. Vamos. Vamos logo. Vamos filmando. Pera, pessoal. Eu vou trocar de calçado enquanto vocês vão. Infelizmente só tá eu, ele e ela. Você não pode filmar a tua cara, tá? E se você for filmar a tua cara, tem que filmar assim. Ah, tá. Tá? Vamos lá. Olha, eu prometi. Então, agora eu vou cumprimentar o outro diazinho que tem lá. Chegou só você, né? Né? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Tá vendo um carro lá, Débora? Débora, tá vendo um carro lá? Pelo menos tá vindo uma pessoinha ali. Que vergonha, cara. Eu tô com medo. Camila, ele é teu namorado. Eu cumprimento a você. Cumprimenta, Débora. Eu cumprimentei. Eu cumprimentei. Não valeu. Não valeu. E esse foi o fim do nosso vídeo. Até mais. Até mais.